Filme inédito. Quem eram eles? Uma espiã russa. A ordem do escorpião fantasma. Uma conspiração internacional. O que você gosta de fazer, Eric? Matar pessoas. Planeja roubar dados de segurança mundial. Não é nada pessoal. Dois detetives acabam se envolvendo no caso. Lembra de mim? Caramba. Relaxa. E entram com tudo nessa arriscada missão. Se a gente vai fazer alguma coisa, tem que fazer sozinho. A caçada começa. Eles não são os sacerdos comuns não, cara. Carta e Fuga 2. Seu corpo inteiro é uma arma. Relaxa. Nesta terça, 11h15 da noite. Eu vou morrer! No Cine Espetacular.